Na unidade de terapia renal de Pato Branco, conhecemos a Cláudia Friedrichs, de 42 anos. Aos 15, ela descobriu o lúpus, que levou à falência dos rins. Aos 21 anos, ela realizou um transplante de rim. O órgão foi doado pela mãe. Hoje, depois de ter complicações causadas pela Covid-19, teve que voltar para a fila à espera de um transplante. O rim da mãe deu certo, daí doou o rim para mim. Fiquei 21 anos com o rim da mãe, não fazia mais, só o tratamento, né? E depois de 21 anos, daí peguei o Covid duas vezes e acabou afetando o rim. Agora você está na fila do transplante de novo? Exato, estou na fila do transplante. Com esperança? Sempre. Pedras nos rins também levaram o valtecir à diálise. O morador de Sulina recebeu o diagnóstico de doença renal há pouco mais de dois anos. Também está na fila de espera por um transplante. Um grande susto para a gente, porque a gente vem de uma normalidade de vida e de repente tem que ir fazer a diálise. Mas, graças a Deus, a equipe médica que temos aqui na região de Pato Branco está tudo bem. E eu estou com esperança que eu vou sair logo. Diabetes e hipertensão foram as doenças que levaram o Vilso Pazini a ter problemas renais. Há três anos ele faz diálise e segue a espera de um transplante de rim. Eu pretendo viver bastante e ser possível com transplante. Então, vamos ver. Eu estou tenista. Eu não esquento a cabeça. Eu não olho... Desculpa. Eu não olho os exames. O que os olhos não veem, o coração não sente. Estima-se que no mundo, em torno de 850 milhões de pessoas sofram com doenças renais. Aqui no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, no ano de 2022, em torno de 140 mil pessoas passavam por diálise. Este ano, no Dia Mundial do Rim, o tema é a saúde dos rins e chama a atenção para a realização de exames preventivos, como o de creatinina. De acordo com o nefrologista Jorge Ramos, trata-se de um exame antigo e que tem um custo baixo, mas que faz a diferença no diagnóstico precoce de doenças renais. A gente está batendo na tecla da creatinina, que é um exame bem antigo, barato, extremamente barato, mas que não se pede ou se esquece de pedir nas avaliações de check-up, nas avaliações rotineiras dessas pessoas, seja na UBS, seja no consultório. Já está na rotina pedir colesterol, pedir glicose, pedir ácido úrico, mas o pessoal de todas as especialidades, de um modo geral, esquecem de pedir a creatinina e o parcial de urina, que são dois exames baratos e que ajudam a gente a detectar precocemente a doença e poder intervir e tentar evitar que chegue ao estágio final. E como prevenir doenças nos rins? Segundo o nefrologista, a melhor forma é manter hábitos de vida saudáveis. Tratar as doenças que podem levar à falência dos rins. Isso inclui tratar adequadamente o diabetes, tratar adequadamente a hipertensão, atividade física, perda de peso, parar o tabagismo, diminuir sal da comida. São situações que ajudam a prevenir e a controlar essas doenças e tomar as medicações para aquelas comorbidades que elas têm.